Oh, Lúcio. Que milagre te ver por aqui. Você vai falar comigo ou vai continuar me ignorando? Ah, Branca, não vamos brigar outra vez, tá? Não, não, eu não quero brigar. Mas eu realmente estou muito surpresa que me trate com tanta indiferença. Olha, eu vim porque... porque preciso perguntar uma coisa. E eu não podia esperar você voltar pra casa. Eu também preciso falar com você. Sobre uma coisa muito séria. Mas começa você, eu estou ouvindo. Olha, Damião foi me ver pra dizer que... que ele decidiu ficar de vez e... assumir a processadora do zarango. E me pediu para... para voltar a trabalhar com ele. Disse que precisa de mim na empresa. O que é que você acha? Bom, pra ser sincera, eu não estou muito de acordo. Você não tem mais idade pra fazer o trabalho que fazia antes. Além do mais lastal, infeliz do Ramiro... e a qualquer momento, você pode se estressar com ele. Eu sabia que você ia dizer isso. Lúcio, Lúcio... Olha... O fato de pensar assim... não significa que eu não vou apoiar a decisão que tomou. Isso quer dizer que... que você me apoia? Claro, é claro que eu apoio. Você está esperando por isso há tantos, tantos anos. Ah, você continua sendo a mulher compreensiva que eu me apaixonei perdidamente. Por isso eu te amo tanto. Por isso eu me apoio tantas outras coisas. Eu também te amo. E eu também te amo, mesmo sendo um velho taibouzo. Oh, minha vida, meu amor. Bom, então me diz o que você queria me falar. Você disse que era uma coisa muito séria. É... E você não pode imaginar o quanto... Caramba! É... Olha, já é quase meio-dia. Vai correndo pra casa, porque vão chegar ao Mirim da Arango e o Augusto Castanhão. O quê? Olha, eu só vou dar um jeito numas coisas aqui e fechar. Vai na frente, tá? Mas por favor... Você chamou esses dois lá em casa? E nós sabemos que eles não podem se ver nem pintados. Mulher, o que deu em você? Você já vai saber, amor. Mas vai lá correndo e não deixe eles saírem antes de eu chegar, por favor, tá? Corre, corre. Branquinha. Meu amor. Obrigado por tudo. Por me amar, por me apoiar, por me aturar. Mas principalmente... Por ser minha mulher. Obrigado, meu amor. Obrigado, meu amor. Muito obrigado. Amor que vive, amor que ama, amor que age.